João Ferreira falou assim, às vezes eu me perco no tempo. João, começa a contar o tempo. Não fica com o tempo, ó, esse erro aqui, muito de vocês, muito de vocês cometem isso. Vocês acham que o tempo, igual eu falei, é alguém que tem que marcar esse tempo pra vocês. Não, galera, eu, não sei se vocês já viram, se vocês acompanham, gostam de música instrumental, de baixistas instrumental que toca o baixo acústico, aqueles baixistas antigos, o Ron Carter e tudo mais, peguem um vídeo desses caras tocando, vocês vão ver que eles estão tocando e contando ao mesmo tempo, principalmente quando eles estão tocando jazz. É tanta nota que os caras estão contando o tempo inteiro ali, ó, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, pra não se perder, pra não perder a pulsação. Então a gente tem que ter isso também, quando a gente tá tocando, não é você fechar o olho lá e começar a adorar a Deus, pô, eu não toco mais com cifra, e eu tô aqui arregaçando, fazendo frase pra caramba, e vai pra lá, e vem pra cá, e vai pra cima, e vai pra baixo, e você esquece do tempo. Não, o tempo tá o tempo inteiro contando. Se você, se tem um tempo assim, ó, 1, 2, 3, 4, movimenta o seu corpo de acordo com o tempo, ó, 1, 2, 3, 4, vai groovando e vai movimentando o seu corpo de acordo com o tempo da música, porque você sabe que dessa forma você não vai se perder, sacou? Senão vai tá tocando lá o tempo, 1, 2, 3, 4, você tá assim, ó, sabe? Uma coisa tudo bagunçada, não rola, não rola, tá? Então use tudo a seu favor, o seu corpo, o seu pé, a sua mão, a sua cabeça, tem gente que marca o tempo na cabeça, sacou? Tá aqui, ó, na cabeça, tá marcando o tempo. Marca o tempo e treina os exercícios, ó. Isso daqui, galera, a base. Se vocês pularem a base, lá na frente vocês vão ser cobrados por isso. Lá na frente, a gente vai falar sobre nota de passagem. Você vai ver quando a gente for falar na live sobre nota de passagem, tudo que eu tô passando pra vocês aqui, ó, a gente vai usar lá. Principalmente o tempo, a postura, tudo. Vocês vão ver que eu vou ensinar algumas técnicas que eu desenvolvi pra vocês de mapeamento, de criação e tudo mais, que se você não souber o tempo, você não aplica. Você vai falar assim, nossa Douglas, é muito simples do jeito que você ensina, é muito fácil do jeito que você ensina, mas na hora que eu vou aplicar, não sai. Por quê? Tá faltando tempo, sacou? Então não pulem etapas, galera. Não pulem etapas, tomem cuidado com isso, tomem cuidado com aquilo que vocês estão estudando. Se o que você tá estudando é o que você tá aplicando, se o que você tá estudando tá te levando a evoluir rápido, se o que você tá estudando tá te levando a ter nem que seja uma pequena evolução por dia. Um pouquinho por dia, você não precisa evoluir muito, não. É o que eu falo, empilhamento de micro resultado. É um pouquinho por dia, sacou? Se você conseguir evoluir um pouquinho por dia, já tá top, cara. Não precisa de muito, é só ter constância. Fazer todos os dias o que precisa ser feito. E você vai evoluir e vai destravar no baixo. E vai evoluir um ano e três meses. Em nome de Jesus, a gente vai tá aqui junto. E depois você vai falar assim, Douglas, se eu conseguir, vai ser top demais. A gente vai fazer uma live junto no Instagram. É nóis. A AP Matemática falou, seu curso é completo? Não é um curso. O meu curso, ele não é um curso. Ele é mais que um curso. Mas eu, como eu não gosto de falar do meu curso, eu deixo que os meus alunos respondam aí pra você. Mas ele é assim, completão. Tudo que você precisa pra evoluir um ano e três meses no baixo, destravar, aprender a tocar sem cifras, sair da tônica, usar nota de passagem, criar suas frases, seus arranjos, seus grooves, mapeamento, rítmica, slap, improvisação, frases, tudo lá pra vocês, tá bom? Quem não se inscreveu na Jornada Baixíssima e Três, o link vai tá aqui na descrição pra vocês se inscreverem. Deixa seu like, se inscreve no canal também. Todos os dias, ó, estamos fazendo um negócio bem legal lá no Instagram. Tem caixinha de perguntas lá no meu Instagram, pra quem ainda não me acompanha lá. Só você colocar lá, Douglas Meirelles, você vai me achar lá no Instagram. Caixinha de perguntas, você pode mandar as dúvidas. A gente posta conteúdo aqui no YouTube, no Instagram e no Facebook todo santo dia. pra ajudar vocês, tá bom? E galera, uma coisa importante. Vocês não precisam estudar isso, ó. Não fiquem estudando isso daqui horas por dia, tá? Tem gente que fica aqui, véi, quatro, cinco horas estudando isso daqui. Cara, quinze minutinhos, se você tiver quinze minutinhos no seu dia, estuda isso daqui. Quinze minutinhos, dez minutos que seja. Isso daqui é só pra ajudar você. Preste atenção. Isso daqui é só pra ajudar você a melhorar a sua digitação, ter mais segurança pra tocar e ter mais agilidade. E consequentemente, mais velocidade também, tá? Então isso daqui é só o ponto de partida. O resto vai vir depois, tá? Então você não precisa ficar dez horas, cinco horas por dia estudando exercício, não. Fazendo essas paradas aqui. Pouquinho tempo, estuda ali, cinco minutos que seja. Só tenho meia hora por dia pra estudar. Como que eu faço? Cinco minutos. A gente vai ter uma live sobre isso, como organizar os estudos também. Fica tranquilo, mas coloca lá. Cinco minutos pra estudar exercício de digitação. Então, você estuda esse exercício aqui e o pau quebra. Ó, tenho um presente especial pra dar pra vocês. Eu vou tirar uma foto aqui, minha, e vou postar lá no meu Instagram. Vou tirar até aqui, ó, pra vocês verem, ó. Eu vou postar essa foto lá. Vocês comentam nessa foto aqui o que mais especial e mais top que destravou vocês nessa live aqui. Quem comenta lá, eu vou chamar vocês no direct e vou entregar um PDF com vários exercícios pra vocês estudarem, tá? Vários exercícios com aquilo que a gente falou aqui. Exercícios, outros exercícios também. Vou disponibilizar o PDF pra vocês lá, pra vocês aplicarem, ter o conteúdo aí também. Vocês podem imprimir, guardar esse PDF. Mais que a live saia do ar, vocês têm o PDF e vocês têm a explicação que eu falei pra vocês aqui, tá bom?